Fala ai galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de flash simulei por vocês vídeo número 70 eu coloquei com CS na site e som do governo de Santa Catarina Papa Papa Eco Sierra Sardes Pravação Folte Florianópolis a Sancerê que fica no OSC com escala tá antes que vocês as perguntam sim essa aeronave foi sentida tá Sabe então agora essa é a pintura fictícia porque não existe mais mais bom bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, é, o Capcala sabe que você te... Bom, eu acordava de meia-noite do dia 12, que foi de Páscoa do dia 13. Ou seja, amanhã dia 14, lança um trevado 335. Galera. E foi anunciado a surpresa. Ninguém nem sabia disso. Galera, nem eu, porque ó, tudo que dá pra lançar o prazo do leigo, pois simiu infinito. Seis só meia-noite do dia 13, que foi de Páscoa do dia 13. E aí E a nossa ordem final, galera Tá? Tudo certo, galera Eu vou precisar o X311 pra dar mais fácil Tentar pra esse negocio, tá? Aí eu olho pra esse X311 pra dar mais fácil Ver que ele tenha emoções, galera Ai quei 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 o garoto Tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Minimus. Vamos lá. 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 E é uma última hora de see que não showatori é um único watershed que ela foi o seu canal. ao favor.